Eu sou uma pessoa otimista, então eu sempre acho que uma desgraceira total, você pode sempre acreditar que dá para fazer alguma coisa. Quando eu fiz o pessoal do Cisal, nossa, ver uma cidade inteira com 90% da população sem dedos, sem mãos, sem pedaço de braço e tal, nossa, aquilo foi muito difícil. Então, uma primeira coisa bacana, que foi legal, eu estava fazendo a matéria para uma revista alemã, e eu conversei com as pessoas sobre edição, e claro, eu tinha feito uma foto das pessoas na frente do sindicato, e tal, com esses cortes de braço, de mão e tal, mas quando eu entrei naquele ambiente, né, que é a foto conhecida, que todo mundo que já foi muito publicado e tal, as mulheres do Cisal, eu falei, nossa, tinha um clima tão etéreo naquilo, uma coisa tão, aquelas mulheres assim, tinha uma coisa tão de gravura naquela fotografia, que no final a matéria abre com a foto das mulheres do Cisal e não com a foto das mulheres manetas e tal, e homens também. E eu não consegui tirar essa matéria da cabeça, eu cheguei, foi uma coisa, para mim, muito dolorosa e tal, eu falei, não é possível que não tenha jeito. E aí eu procurei, tinha uma amiga minha, engenheira, que era engenheira do trabalho, como se fala, que aliás era casada até com um fotógrafo amigo meu, e eu fui conversar com ela e mostrar as fotos e tal, e ela falou, não, isso é um absurdo, isso é facílimo de resolver, porque na realidade as folhas do Cisal, não é nem folha que se chama, é o cerne do Cisal, é uma coisa grossa, muito forte, então é muito difícil dele entrar, entrar aquela coisa no motor, quando entra, quando ele pega, ele tem uma força, e daí é um motor inteiro e as pessoas não conseguiam brecar a mão, então por isso que se mutilava. E aí essa engenheira falou, é muito simples, é pôr uma placa de ferro, uma placa que deixe só, o espaço para entrar o Cisal, e que breque, o máximo que vai acontecer é dar uma batida nos dedos, na mão e tal, mas vai parar de mutilar. E isso foi feito, então em muitos lugares começou a ser usado, quer dizer, uma coisa tão fácil de ser consertada, tão ridícula, tão pouco custosa, e que deixa a pessoa mutilada. Por isso que eu acho que sempre, em qualquer profissão, as pessoas têm que ir para o campo, esse negócio de ficar sentada na cadeira filosofando, eu acho que filosofar é muito bom, mas ir na rua, ver as pessoas, ver as coisas, eu acho que você encontra respostas para muitas das questões existentes. Eu estou reformulando dois áudios visuais da época de 1980, mais ou menos, um sobre a sexualidade feminina, chamado O Prazer é Nosso, e outro sobre a violência doméstica, que se chama Não Quero Ser a Próxima. O Prazer é Nosso fala disso, da insatisfação constante da mulher com o seu próprio corpo, com o seu desempenho e tal. E quando a gente passava o áudio do Prazer é Nosso, teve uma pergunta que foi constante, tanto na periferia, como no público mais classe média e tal, que sempre alguém perguntava, você é médica? Daí eu falava, não, não sou. E quem do grupo é médica? Daí eu falava, ninguém. E como é que vocês se atrevem a falar desse assunto? Quer dizer, coisa interessante, né, que para a gente falar do nosso próprio corpo, o entendimento era que deveria ser médica. Então isso foi uma coisa que pontuou muito essa preocupação que eu fui tendo e que foi me ajudando a continuar pesquisando essa questão da mulher. Esta é Marta. Foi espancada pelo marido porque quis separar-se dele. Cícera. Quando o marido bebe, fica agressivo e bate nela. Quer ter relações sexuais mesmo contra a sua vontade. Vicentina. Casou-se aos 16 anos, cansada de apanhar dos pais. O marido a obrigava a usar roupas pretas e compridas, como a mãe dele. Rosa. Apanhou durante 11 anos do marido e várias vezes foi ameaçada de morte. Passou muitas noites em um terreno baldio ao lado da casa. Ela disse, Apanhei muito durante a gravidez e sempre achei horrível ter relação sexual com ele. Meus filhos foram todos feitos na base do estupro. O não quero ser a próxima, primeiro é o nome, que eu acho maravilhoso, porque a gente não queria pôr um nome assim, a violência e tal, ou falar de uma forma. E daí eu estava vendo, a gente já tinha levantado vários nomes e tal, e de repente eu estava editando material assim, os cromos, a gente tinha aquelas mesas de luz e punhamos os cromos. E daí eu vi uma mulher, no Dia Internacional da Mulher, com esse cartaz. Não quero ser a próxima. Falei, pronto. Achamos o nome. E uma das coisas que ficou fixada na minha cabeça é o seguinte, o Prazer é Nosso chocava muito mais do que a violência doméstica. Uma coisa incrível, né? Porque no Prazer é Nosso, a gente só fala que a mulher tem direito ao prazer. Só isso. A gente não entra em grandes discussões. Mas era um áudio que, naquela época, a gente mostrou em tudo quanto é lugar. A gente foi convidada para fazer debates em escolas, em escolas públicas, escola particular e tal. E na periferia, a gente apresentou em várias periferias aqui de São Paulo. A gente aprendeu, por exemplo, que para a gente conseguir discussões consistentes, tanto o Prazer é Nosso como Não Quero Ser a Próxima, na periferia, não dava para passar para um público composto de homens e mulheres. O resultado era muito melhor quando a gente passava para um público de mulheres. Daí fazia o debate, todo mundo falava, todo mundo questionava, todo mundo se expunha. Depois a gente fazia o debate com os homens, que também era fantástico. Ele junto, a gente percebeu que não dava grande debate. Essa questão da mulher está no DNA, uma decorrência. Meus pais tiveram seis filhas mulheres. Daí o sétimo nasceu um homem. E aí eles pensaram, oba, agora é a vez dos homens. Daí arriscaram e nasci eu, para desencanto deles. Então, essa questão da mulher se apresentou na minha vida mesmo. Porque, de repente, era um único homem, no meio de sete mulheres, que tinha, mesmo minha mãe sendo uma pessoa avançada para a época, esse homem tinha nitidamente mais direitos do que as mulheres. Então, essas coisas foram sendo muito sentidas por mim. Eu comecei a reivindicar que eu quero isso, eu quero aquilo e tal. E a minha mãe era uma pessoa muito interessante, porque é uma mulher que ficou viúva, muito jovem, muito cedo, e mostrou para nós o caminho das pedras. Então, assim, você quer isso? Então, aprenda a argumentar por que você quer e por que você tem direito. Então, isso veio, sabe, às vezes a gente tem uma sorte, assim, né, que as coisas acontecem na vida da gente. Meio assim, uma coisa puxa a outra, né, de repente eu queria dançar, não podia, daí fui reivindicar, minha mãe falou, preciso aprender a reivindicar. Então, fui aprender a reivindicar, o que é uma coisa que me serve até hoje na vida, felizmente. Essa questão da mulher viajando do jeito que eu viajei, não só pelo Brasil, mas pela América Latina toda, ela aparece frequentemente, ela me surpreende de diversas maneiras, né. Então, eu trabalhei durante um tempo para a Unicef fazendo o levantamento da questão da mulher e da criança na América Latina. Não só eu fotografava, como muitas vezes eu tinha que avaliar projetos que estavam sendo feitos e tal. Então, na Nicarágua, por exemplo, eu fui surpreendida com um lugar e tinham vários audiovisuais, vários folhetos, livrinhos e tal, que foram feitos a respeito da gravidez na adolescência. Aí, no lugar que a gente chegou, começaram a me mostrar o vídeo que tinham feito, o livro que tinham feito, o folheto que tinham feito, e todos eles eram voltados para a menina, né. Era feito para a menina, para ela evitar a gravidez. E aí, depois de ver aquele volume incrível de peças, né, me perguntaram, e aí, o que você achou? Eu falei, nossa, olha, eu estou boba, vocês estão muito mais avançados do que no Brasil. Eles falaram, é, por quê? Falei, porque aqui a menina faz o filho sozinha. Lá no Brasil, a gente ainda precisa de um homem para fazer filho. Não, aqui também. Falei, ué, então por que que todo esse trabalho de vocês está dirigido à menina e não a um homem e uma mulher? Há homens e mulheres. Quem é o homem que engravida uma menina de 12 anos? Bom, em geral é um homem de 25 anos, 28 e tal. Então, vocês não acham que a gente deveria dirigir também uma questão para esses homens e não só... É, mas aí é uma questão de que para a mulher é mais fácil o controle. Para o homem é mais difícil. Daí eu brincava muito. Falei, olha, eu posso garantir que para a mulher também é muito difícil. Vamos parar com isso, né? Vamos começar a enfiar o homem nessa responsabilidade aí, porque não dá para fazer trabalho o tempo inteiro. Então, isso, às vezes a gente esquece que isso foi ontem, né? Não foi há 200 anos atrás. Rever coisas que você fez, eu acho que é um exercício muito bom. Eu acho que é, no caso aí de rever os áudios e de ver que 90% do que está falado neles continua sendo... Continua sendo atual. É bom, né? Porque você fala, pô, valeu a pena a pesquisa, valeu a pena ter se dedicado a fazer um trabalho realmente de levantamento e tal. O livro tem dois capítulos. Um é Amazônias, no plural, e o outro é desenredos. O Amazônias foi uma parte grande do meu trabalho, porque estava acontecendo tudo por lá. Então, estava acontecendo muito desmatamento, muita matéria de índio, muita gente do sul, né? Do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, indo para a Amazônia, o governo prometendo maravilhas para quem desmatasse e plantasse. E a Amazônia realmente, quer por suas dificuldades, quer por suas histórias absolutamente inverossímeis, quer por esse contato que a gente que é de cidade grande não tem com os índios e tal. Enfim, é uma reviravolta na tua concepção de ser brasileiro, de estar nesse país com essa dimensão e tal. E uma das histórias e uma das emoções mais fortes que eu tive trabalhando, fazendo matéria, foi justamente na Amazônia. Primeiro, para conseguir fazer o desmatamento. O desmatamento eram os militares que estavam às voltas com isso e era absolutamente difícil, muito, muito difícil, de conseguir autorização. Depois de idas e vindas que foram muito, muito complicadas, a gente conseguiu ir no desmatamento com um grupo de engenheiros e trabalhadores e serralheiros e tal que iam para o trabalho. Fomos. E foi uma coisa impressionante, porque ao chegar onde ia ser, onde ia uma das árvores grandes, uma das castanheiras enormes, ia ser derrubada, o engenheiro pôs um marco para cada um ficar. Éramos umas seis pessoas, mais ou menos, ou oito, e cada uma tinha o seu lugar absolutamente determinado e o engenheiro falou, ninguém pode sair do seu lugar. Bom, daí estávamos nós lá, cada um no seu lugar, a Junéia, que era quem estava comigo, num lugar, eu no outro e tal, e um rapazinho, que era ajudante de coisas, bem ali do meu lado. A hora que eu vi aquele barulho começar, o barulho que a árvore começa a fazer ao sair do chão, eu não sei o que aconteceu. Eu instintivamente dei um passo para frente ou para trás, eu não lembro o que eu fiz, mas eu saí do meu lugar. E o menino ficou no meu lugar. E uma árvore, também de porte grande, caiu em cima do moleque. Então, foi tudo muito rápido e também, vocês não podem imaginar o que é, o barulho de uma árvore caindo, uma árvore daquele porte, derrubada, o tremor dos pés, você começa a tremer, aquela terra até vinhubar, que é uma sensação absolutamente de destruição, de perda, de que alguma coisa de muito grave está acontecendo, que é uma coisa que até hoje, de vez em quando, aparece em sonhos para mim. desenredos vêm de a quantidade de coisa que você vai achando, encontrando, e como vão se enredando e se desenredando. Então, quando eu fiz aquela foto dos menores, aqui na periferia de São Paulo, aqui pertinho, cheirando e vendendo cocaína, para não identificar, eu me lembrei dessa foto aqui, que são os nordestinos, são em uma cidadezinha do Nordeste, e as crianças brincando com essas máscaras de papelão e tal. E daí eu fiz essas máscaras de papelão para esconder o rosto das crianças, porque a maior parte das crianças que estavam na rua, que estavam cheirando coca, que estavam vendendo coisas e tal, vinham do Nordeste. Então, foi essa foto que motivou aquela lá, que é os meninos numa mesa de cocaína, com um adulto lá, que era quem distribuía a cocaína para eles venderem. Uma matéria triste essa, porque realmente, entre o brinquedo das crianças, com essas máscaras, que é uma coisa saudável, bonita, de brincar na rua, de entrar, e as crianças aqui, que vêm aqui em busca, vêm para o sul, para São Paulo principalmente, em busca de um outro futuro e tal, de repente, são os desenredos das histórias que a gente vai pegando pelo caminho e que depois a gente amarra de alguma maneira. Eu comecei a fazer um material sobre os nordestinos em São Paulo. Daí fui no lugar que eles se encontravam, na Praça da Árvore, fui no Jardim da Luz e tal, e aí me falaram alguém, me falou, vários deles, me falaram que eles iam dançar no forró do Mário Zan, que nem existe mais. E aí fui lá eu, no forró do Mário Zan, e me surpreendeu, eu que estava sempre, mesmo quando eu não queria, mesmo quando eu não pautava de olhar, eu estava olhando para essa situação da mulher, sempre a mulher relacionada com o resto e tal. E no forró eu fui surpreendida porque realmente o homem dava uma encoxada na mulher, mas a mulher se encoxava muito legal com os homens. Então, era uma coisa surpreendente, porque era bonito de ver, sabe, essa mulher assim, puxando o homem para ela e tal. Está gostando, hein, Guilherme? Está gostando. É lógico, porque eu não gostaria. Abrei a barca, chamando o povo, para a liberdade, que se conquista, que se conquista. Quando eu vi aquele chupão, bom, primeiro eu pensei, podia ser eu, né? Mas, enfim, era bonito, né? Uma cena bonita, ela está com um lenço, né? Que é dourado e tal. E ela está nas nuvens, né? Então, é bonito de ver. É lindo isso, né? Eu acho que o amor, o tesão, faz parte da vida. É lindo, né? E eu fiquei só com medo de atrapalhar o envolvimento ali. Mas, não, eles continuaram realmente, eles estavam no outro, né? Eles estavam... Realmente, podiam jogar quantos flechas se quisessem. Olha que forró, tá? Dança no forró. Meu companheiro de forró é o Walter Firman. Como eu sempre tentava dar uma volta para as pessoas e tal, eu montei uma exposição tanto no Jardim da Luz como no forró do Mário Zan mesmo. E, na época, veio o então diretor do MoMA, de Nova York, que era o John Sarkovsky, não sei se é assim que se pronuncia exatamente, e perguntou o que que tinha aqui, que ele queria ver alguma coisa diferente de exposição, e alguém levou ele lá no forró e tal, e ele adquiriu algumas fotos minhas para a coleção do MoMA. O que é muito interessante é que o MoMA frequentemente expõe a sua coleção. Então, muitas vezes, as pessoas chegam e falam Naí, eu vi uma foto sua lá no MoMA, mas é uma foto que foi comprada realmente na época que foi feita, não é uma compra atual. Então, é assim, antes de eu ter foto em qualquer outra coleção, eu tive foto na coleção do MoMA. Bom, né? Bom começo, né? Nos Caxinauás, que são os índios que preparam o daime, eu fui bem mais tarde e tive quase a honra de ir para lá com o Sian, que é um dos Caxinauás que foi para fora, que estudou e tal, e que, inclusive, faz vídeos muito bem. Tem um texto aqui do Sian que é curtinho, eu vou dar uma lida, que é sobre como se tornar pajé. Já é o texto dele agora. Pajé dá e tira vida. Para virar pajé, você vai sozinho para a mata e amarra o corpo todo com envira. Deita numa encruzilhada com os braços e as pernas abertos. Primeiro, vem as borboletas da noite, os Uzu. Elas cobram seu corpo todinho. Depois, vem os Iuxin, que comem o Zuzu até chegar à tua cabeça. Aí, você abraça com força. Ele se transforma em Murmuru, que tem espinho. Se você tiver força e não soltar, o Murmuru vai se transformar em cobra, que se enrola no seu corpo. Você aguenta, ele se transforma em onça. Você continua segurando e assim vai até que você segura o nada. Você venceu a prova. E aí você fala, aí você explica que você quer receber Moká e ele te dá. eu acho que na realidade esse texto explica muito bem o medo e é um texto de uma de uma energia, de uma simplicidade, de uma síntese que só índio mesmo para saber fazer essas coisas. Música Amém. Amém. Amém.